Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Monpean e hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido aqui no meu canal, que é resenha de pontas. Então, eu vou começar resenhando para vocês a sapatilha de ponta Cláudia, que é da Só Dança. Então, roda a vinheta e vamos para a resenha. Antes de fazer essa resenha para você, é importante que você saiba que uma resenha de sapatilha de ponta é uma opinião muito pessoal. Então, pegue essas informações que eu vou te dar agora sobre as minhas impressões e sobre o que o site da Só Dança, que é a marca dessa sapatilha, escreve sobre ela. Então, eu vou te dar todas essas informações e tudo o que eu achei. E aí você internaliza para você o que você acha que daria certo ou não, porque a minha experiência pode ser muito diferente da sua. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já usou essa sapatilha ou outra sapatilha da marca Só Dança que você gosta ou que você nem gosta tanto, para que a gente possa trocar mais experiências. Vou começar lendo o que o site diz sobre essa sapatilha. A sapatilha de ponta Cláudia é a sapatilha que se amolda facilmente aos seus pés, com gáspia em decote V, que proporciona mais elegância e valorização ao colo de pé. Realmente, ela tem um decote V aqui na sapatilha e esse decote valoriza o nosso colo de pé. Então, deixa a linha do pé mais bonita. Realmente, eu achei que essa sapatilha ficou bem bonita no meu pé, valorizou sim o meu colo de pé, mas vamos continuar. Com asas laterais longas que dão excelente apoio e equilíbrio. Realmente, as asas da sapatilha, ou seja, essa parte lateral aqui, ela é bem alta, bem longa. Então, dependendo da sapatilha, você vai sentir que essa plataforma vai terminar mais ou menos junto com o decote. Essa aqui, ela vai até quase o meio do colo do nosso pé. Do colo do nosso pé não, desculpa. Do arco do nosso pé. Então, claro, todas as sapatilhas têm esse suporte, só que a asa lateral aqui, ela é bem mais dura na Cláudia, tá? Então, ela realmente vem com o suporte até mais próximo aí do meio do nosso pé. Isso é ótimo, porque realmente não, ela dá maior estabilidade, então o seu pé não vai cair nem pra fora, nem pra dentro. Então, é muito mais difícil a sua ponta amassar pro dedinho ou cair pro dedão. Só que, ao mesmo tempo, essa asa longa faz com que o seu pé fique um pouco pra trás. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem muita força no pé, se você não tem muito colo de pé, pode ser que essa sapatilha fique no meio do caminho, logo nos primeiros usos. Então, essa sapatilha que eu comprei, ela tem a força normal. Então, é uma palmilha normal, ela não é reforçada. E eu costumo, já desde o primeiro uso, conseguir subir na minha plataforma toda, né? Em outras pontas que eu uso. Mas eu reparei que eu demorei um pouquinho mais pra alcançar aí o alinhamento correto. Eu fiz até aqui um darning na minha sapatilha pra mudar e ver se eu tinha maior apoio, porque eu realmente senti que ela puxava o meu pé pra trás. Então, é interessante você que tem mais força de pé, um arco do pé mais proeminente, é legal você investir nessa sapatilha porque ela realmente segura. Agora, se você tem um pé chato, um pé um pouco mais fraco, talvez essa não seja a melhor escolha pra você, porque realmente eu senti a dificuldade já no início de ir pra cima da ponta. Continuando aqui, ela diz que o plissado na plataforma da sapatilha vão te mostrar uma nova experiência do mundo das pontas. Então, nem todas as sapatilhas da sua dança têm esse plissado aqui na base, né? Da plataforma. Mas isso eu não vejo diferença, sinceramente, entre uma ponta e outra. Se não me engano, a Aurora e a Toshi, elas não têm esse plissado, é uma costura direta. Mas eu, sinceramente, não vejo diferença. Não é algo que faz diferença na técnica, até porque eu adoro fazer essa mudança aqui na plataforma. Então, pra mim, realmente não teve muita diferença. Ela pode ter a palmilha inteira ou 3 quartos. O que é isso? Algumas pessoas não sabem. As sapatilhas da sua dança, você pode encomendar tanto com a palmilha inteira. A palmilha, 3 quartos ou inteira, ela se refere a essa parte de dentro, tá? Aqui por fora, vocês sempre vão ver a palmilha inteira. Aí, na parte de dentro, você pode encomendar uma palmilha inteira, ou seja, que vem até aqui, a base do calcanhar, ou uma palmilha 3 quartos. Ela vai terminar mais ou menos aqui. É claro que vai ter um acolchoado aí, pra você não se machucar. Mas ela é uma sapatilha um pouco mais maleável, porque ela vai chegar só até aqui, que é a base do seu arco do pé. No meu caso, eu nunca comprei sapatilha 3 quartos na sua dança. Eu sempre compro de sola inteira. A maioria das sapatilhas que vocês vão encontrar à pronta entrega serão de sola inteira. Então, é algo que eu não consigo dizer pra vocês se é mais fácil, se é mais difícil de subir, porque, sinceramente, eu nunca experimentei. Pode ser que você que tenha mais dificuldade de subir na ponta, se beneficie com a palmilha 3 quartos pra esse modelo, justamente pelas asas laterais que eu comentei no começo do vídeo. Pra finalizar, eles dizem que a sapatilha faz parte do conceito passo a passo, que oferece sapatilhas criadas para respeitar a anatomia das bailarinas em cada fase do trabalho de técnica de ponta. Então, essa sapatilha é um dos carros-chefe da marca, e foi a primeira vez que eu usei. Eu gostei. Sinceramente, eu gosto mais da Aurora do que dessa ponta, mas pode ser uma boa escolha pra você que não se adaptou com a Toshi, por exemplo, que é uma sapatilha que muitas pessoas gostam, né? Eu acho que ela é a sapatilha mais vendida, inclusive, da marca. Poucas pessoas falam, né, da Aurora, da Cláudia, a minoria que usa. Mas eu acho que vale a pena, sim, você experimentar. Caso você tenha aí um pé mais forte, um pé que precisa, né, segurar aí o colo de pé, eu acho que essa vai ser uma boa escolha pra você. Falando um pouco agora sobre a dureza aí da palmilha, como eu falei pra vocês no meio do vídeo, a minha sapatilha, ela tem a palmilha normal, ela não é reforçada. Nessa sapatilha, vocês vão encontrar, deixa eu só me certificar aqui, a sapatilha normal, que é essa minha, que é FN, vão encontrar a sapatilha reforçada, que é a FR, essa letrinha aqui, embaixo da sola, tudo bem? Vão encontrar a FS, que é macia, então ela é mais macia que a normal, e a FX, que é super reforçada. Então, pra esse modelo de ponta, você encontra todas as palmilhas, não são todas sapatilhas da sua dança que oferece essa gama aí de durezas de palmilha. Então, é legal que você pode escolher uma mais macia, uma mais reforçada. Eu, sinceramente, só testei a normal, pra mim ela é suficiente, eu acho que eu tenho um pé de força média pra alta, mas eu não gosto de sapatilha muito dura. Então, eu gosto desde o início de sentir o trabalho de meia ponta a ponta, então eu sempre acabo pedindo a normal, no máximo a reforçada, né? A super reforçada eu nunca peço, porque eu acho que pro meu pé, a FN, a FR, que é a reforçada, elas estão de bom tamanho. E eu já usei outras pontas da só dança, e eu achei muito parecida essa questão da palmilha. Então, independente do modelo, a dureza da palmilha, ela vai ser muito semelhante entre um modelo e outro. Então, se você tá acostumado a usar uma sapatilha reforçada da sua dança, se você quiser experimentar essa sapatilha, eu sugiro que você compre também a reforçada. É claro, tudo vai depender aí da sua força, do seu teste, mas eu acredito que as sapatilhas sejam bem próximas aí com essa questão da dureza da palmilha. No fim, eu vou dar nota 9 pra essa ponta, ela é quase perfeita, se não fosse realmente essa dificuldade, né, de subir logo no início. E outra coisa que me incomodou foi o setinho aqui do final da minha ponta. Quando eu tô trabalhando, vocês vão ver aí em alguns takes que eu gravei, ele acabou amassando. Eu não sei se, por acaso, eu errei no tamanho, apesar dela não ter me machucado, eu senti que ele amassou ali atrás e deu uma estética feia pro meu pé. Então, não que é algo que comprometa a linha de pés no palco ou numa aula, mas se você vê de perto, é algo que ficou esquisito. Então, por isso que eu não achei essa ponta perfeita. Outra coisa, se você tem joanete, pode ser que essa ponta te aperte um pouco. Então, eu senti um pouco as laterais. Essa não é uma ponta muito larga, é uma ponta mais estreita. Pra vocês terem uma ideia, o meu é o box C, que é um box médio pra largo. E mesmo assim, o C, ele é um pouco mais estreito. E por isso, pode ser que pegue, no meu caso eu não tenho, mas pra você que tem joanete, tome cuidado aí com a ponteira que você vai escolher, ou com a largura. Então, se você tem o pé mais largo, talvez não seja a melhor escolha pra você, por conta aí, né, desse box que é mais alongado, mais fino aqui no final. Então, se você tem o pé largo ou se você tem joanete, escolha aí um box D ou E. E essas foram as minhas considerações sobre essa ponta. Eu espero que você tenha gostado. Vai aparecer agora mais dois vídeos aqui pra vocês assistirem do meu canal, pra vocês aproveitarem o conteúdo. Não se esqueçam também de se inscrever, pra não perder nenhum conteúdo de balé que eu passo por aqui. Não se esqueça também de curtir esse vídeo. E até a próxima!